Fala aí meus amigos, bem-vindos para mais um quadro aqui no canal, a Mini Fazenda SP o quadro mais legal deste canal. Vou mostrar para vocês hoje, olha que coisa linda que está este limão. Para quem não sabe, este aqui é o limão tai chi da última vez eu colhi três frutos e olha agora como que está florido ó, limão siciliano, está com uma singela flor e ele está plantado aqui, olha nada demais, mas olha a beleza que está este belo exemplar. Tudo bem, a gente rega ele com a água da aquaponia então isso aí deve ser um dos resultados satisfatórios para isso, que está contribuindo para isso. Eu quero mostrar para vocês uma outra frutífera, que deu sua primeira fruta já no jeito. Só um momentinho ó, vou mostrar para vocês, que coisa linda a nossa jabuticabeira, olha a nossa primeira jabuticaba que coisa linda a nossa primeira jabuticaba olha o tamanho dessa jabuticaba coisa linda, né? E o pé está carregando é, jabuticaba no ponto, por enquanto é só essa só essa daqui mas os galhos estão repletos de floração muito bonito, né gente? Muito bonito aqui é o lago do nosso patinho que a isso aqui virou o que? Como diz o Leandro Lauret, né? Uma aquaponia, né? Agora a água aqui do patinho, a gente joga para adubar diretamente o o pé aqui da jabuticabeira. Isso aqui é um pé de jabuticaba também mas não, não floriu, até agora, até hoje não floriu vamos aguardar, né? Isso, só aproveitar aqui e mostrar mais uma vez o nosso tanque oi patinho, olha o patinho que bonitinho o patinho muito bonito esse patinho mostrar mais uma vez o tanque eu acabei de jogar comida a comida sumiu aos poucos não temos aquela quantidade considerável mais de tilápias mas, graças a Deus, não morreu mais nenhuma tilápia hum, que formação engraçada isso aqui mas é uma planta não sei o que é isto eu aproveitei e deixei, né? tirei os aguapés do decantador, joguei aqui para proliferar um pouco mais para colocar ali no tanque do patinho e aqui, olha, eu estou plantando a batata estamos umedecendo aqui a batata ali o saquinho está furado então a gente vai completando com terra conforme vai crescendo o pé de batata nossas lindas canas e o nosso galinheiro que não saiu ainda mas é isso aí, meus amigos espero que vocês tenham gostado vou mostrar mais uma vez aqui outras bananeiras aqui outra banana e outra banana ali que maravilha, né? e é isso aí, meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo sei que eu demorei um pouco para fazer um vídeo esta semana está um pouco corrido mas, é isso aí não esqueça de curtir, comentar, compartilhar se inscrever aqui no canal siga-nos nas redes sociais arroba mini fazenda SP e é isso, pessoal até breve não esqueça de curtir